Olá pessoal, apaixonados pela versão executiva e fãs do canal Aeroporto de Jundiaí em São Paulo. Eu sou a Sabrina e eu sou a Sarah e nós estamos aqui com o comandante Copini para responder umas perguntas a vocês sobre essa aeronave fantástica. Isso aí, então vamos lá. Vamos. Fala um pouquinho desse Cirrus para nós. Esse é o modelo da Cirrus, da aircraft, é um avião em lançamento dela que foi certificado pela FAA em outubro de 2016 e certificado pela ANAC no Brasil em novembro de 2017. Esse avião tem capacidade de um piloto mais seis passageiros, ao todo sendo cinco adultos e duas crianças. Tem a capacidade de voar 28 mil pés com uma velocidade de 300 nós equivalente a 5 a 50 km por hora. É um avião que tem o sistema do paraquedas, um avião único no modelo de jato, produzindo atenção de paraquedas para a aviação privada ou aviação civil. E é um avião hoje muito fácil de pilotar, tem um painel muito tranquilo, bastante informações na tela, que você tem bastante redundância de segurança nele. Esse é o avião SF-50. E ele é bem seguro, né? Ele é muito seguro. Além de ser fácil a pilotagem dele, estão acionando paraquedas no caso de uma emergência mais brava. Essa escadeira é só? Não, né? É só o paraquedas, pessoal. Não, o paraquedas é na própria aeronave, né? Ah, tá. Não é para cada um. Se você precisa usar o paraquedas, o paraquedas vai trazer o avião para baixo com segurança, com todo mundo dentro dele. É, o novo, né? Porque tem uns aviões que não tem isso, né? As aeronaves SILUs estão usando paraquedas. A todas SILUs? Todos os aeronaves SILUs estão usando paraquedas. É bom que é mais seguro, né? E proteção. Dá mais tranquilidade para quem... Isso, com certeza, né? Para o pessoal. Então, você poderia citar algumas curiosidades para nós? Curiosidades? Curiosidades é um avião monoturbina, lançamento, é o único avião da categoria. Hoje nós não temos nenhum outro concorrente similar a esse, nessa monoturbina voando no mundo. É o único avião que tem o paraquedas também, que é um sistema de segurança aí para o pessoal, se caso acontece alguma coisa, um paraquedas, traz a aeronave na posição de voo para todos os ajustes no solo. O que mais você acha de novidades para você que você não conhece? O painel. Esse avião tem um painel GAMI 3000, com duas telas grandes. Três telas maiores, o que você faz tanto com duas telas grandes. O que você faz tanto com duas telas grandes. E aqui é tudo na tela, né? Não tem muito botãozinho. Então, muito obrigada. Sim. Ah, lembrando a vocês, se vocês tiverem alguma curiosidade ou quiserem conhecer até mesmo, né? Sim. Vocês podem vir aqui em Jundiaí. Vai ter um papinho com eles, né? Sim. Conversar um pouquinho. Com o Sérgio ou com o Copini, né? Isso aí. Então, se vocês quiserem conhecer eles pessoalmente, vocês podem vir, tá? Sim, com certeza. Então, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. E compartilhe. E agradecemos pela sua presença. Muito obrigada. E prazer por conhecer, hein? Isso aí. Deus abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.